Música Oi 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 pessoal Aqui é o Matinés para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo que tem de hoje Vou fazer aqui né Pokemon Ruby Bem, para quem não viu eu fiz livestream de Pokémon Ruby na semana passada e já avançámos um bocado na história, basicamente agora vamos a mostrar, falta-nos um crachá, um crachá, apanhámos também o Ground, acho que é assim o nome, pronto, bora lá então, continuar aqui, temos que ir ali para o Gym, para quem viu o livestream, eu basicamente não gravei, é verdade, não gravei livestream e então o que é que aconteceu aqui, aconteceu que eu basicamente tive que voltar para trás, ok, é verdade, tive que voltar para trás, tive que voltar na última gravação que tive e tive que estar a jogar offline, pronto, basicamente até chegar aqui outra vez, pronto, Mas agora, estamos aqui, já onde a gente estava, portanto, bora lá então continuar, eu na livestream não consegui assistir nazi, foi na última parte, digamos assim, da livestream, não consegui chegar ao Gym, portanto, agora é sempre a bombar, né, agora Gym, depois ele ir de fora e por aí fora, bem, Ah, merda pá, já fizeste merda, Matinho, isto aqui é assim, pera, só podes pisar o gelo uma vez, isso, quer desafiar este e aquele, bem, 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 vamos desafiar os meninos todos, outra vez, bora, já fizeste merda, Matinho, andei no espaço, pessoal, andei no espaço, calma, Vamos lá, vamos lá, podemos desafiar os meninos, ainda tenho aloga, colocamos os meninos, gволos e blancos e E ai sim Vou já defrontar é aqui este gajo Eu consigo defender ou consigo derrotá-lo Puxa ou então não Ou então consigo Este já foi Este também já foi Este aqui é lixado Um Consegui meu Eu no livestream não consegui zé Ai meu meu Já não sei o que é que eu disse lá na live que o O gajo dela era bom Ah o cabrão usou aquela mera Já ta digi Tão facil meu No livestream foi muito mais dificil Estes nem se mexem claro Bem agora já temos todos né Já podemos ir para a elite 4 Portanto o que é que eu vou fazer antes de ir para a elite 4 Vou dar aqui um flyzinho Temos que ir a esta ilha aqui Esta aqui no meio ok Mas antes vamos dar esta volta por aqui Eu quero ir ver o que é que isto vai dar ali àquele lado Olha ai Espera ai calma la 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 E ai ai por aqui é Tens razão Martins Esta tudo queimado É por aqui mesmo que eu quero ir Era o que vai dar aqui Ah não eu tenho que vir de la zez Tenho que vir de la Portanto se tenho que vir de la Eu tenho que ir para aqui Não é Não é Não Espera ai Estou-me-te a enganar meu Espera la É por aqui Pois assim está bem Pois assim está bem Lol Acho que tinha Ah ah na segunda parte é que não Nem ali contra as gemas acho eu Que passei por elas e nem disse a newy Estou agora contra elas pronto Só por coitadinhas ne Já está Vamos aqui a este lado ok Peço desculpa a vocês Pá Por estar a voltar para trás Mas tem que ser pessoal Vamos voltar aqui Pois é este caminho aqui que eu não fui Pois é este caminho O que é que está por aqui O que é que está por aqui Há aqui um gajo escondido meu Mas o que andas aqui a fazer maluco No meio das árvores e o cara Ah pah isto é bruto isto é Este gajo é bruto Deve estar aqui outro Olha um raro candy Bem isto vai dar a onda Não está a precisar andar aqui Um elixir Ok Not bad Anda cá filha Manda aqui ó Fight comigo Bora E está a dormir E está a dormir Já foda Pronto A lua deu de cabo do Da monha Como se forma a dizer Bem bora lá Bora lá Bora lá Bem Bem Vou acabar aqui de explorar o resto Temos aqui este bocado aqui Bora Vamos só organizar aqui os pokémonos no instante ok Portanto temos aqui 43, 44, 45, 45, 46 Ahm Assim pronto Fica tudo igual Bem bora lá É o meu magic card do caraças meu Não quero Agora só andas para baixo Matinas Não aqui não andas para baixo é do outro lado Pfff Pá se eu conseguisse sair já o caminho ali para aquela ilha Eu ia já para aquela ilha Zexy Acho que é por aqui não? Ou não? Calma Ai ai waterfall pera ai que eu tenho que por isto no pokémon Não não Pfff lá vai ele outra vez Ai 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 tira isto Water gun É isto mesmo Pronto agora qualquer cena eu já consigo vir para aqui a voar Né? Deixa eu ver Exatamente Exatamente Agora quando eu quiser vir para aqui já consigo a vir a voar Ele olha ali o fly zing fly E está feito Pronto escusa na aresta pequenita Dá para ver Agora tens que ir para aquela cidadinha ainda Pfff Fonix Depois aparecem estes tentaculos E o que carasces Tens que continuar para baixo Agora tens aqui a espoltar Né? Pois é Eu já estava na mesma espera deste Vamos lá um quick attack Pronto Continua Ih mais um aqui Zexy Ih este Isto gajo meu Não me param meu Não me param Vamos lá Toma lá Toma lá Agora tens que ser por aqui né? Não mate Enganaste-te no caminho Zé Wtf Por aqui Opa Enganaste-te no caminho outra vez Epá porque os Pokémon na água são tão chatos Os Pokémon dos treinadores meu Fonix Parece que em cada esquina há um enfiado num buraco Oh carasces Route 130 Já vou ver onde canto Esperem aí Na Na boa ordem Eкра Até suei agora Ai ah falta boa Agora iam ser rápida Agora vai dando mesmo forte e feia Já a foste pronto Eipá Isto aqui vai ser muito complicado . 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 Tem que desviar a pedra Martínez Victoria Road Isto é cada dois passos que eu dou, parece um Pokémon Que é isto? Ah Jesus pá, não quero Olha agora esta aqui esta também para lutar, mas este pode lutar na boca O que é isto meu? Ok mano vai dar esquisito Claydol Ah já me limpou o serampo este Fólico Fólico É sério Medicham Hummm Pá Fonix a sério mano Ai ai não acredito nisto Tive de voltar para aqui meu Do trio Já foste Também já foste Este não vai só para foste Foste tu Matina Isto é que foste E outra vez Full Restore Não tu tais Mãe louco Tive de voltar para ali Isto não foi para onde eu vi, foi meu, oh cuncaraças! Estás a gozar com a minha cara, né? É, foi mesmo para onde eu vi. Ganhei-me na porra da... Ganhei-me no forréio da estrada, pá, foda-te, nicos, eu não acredito nisto. Olha, continuo por baixo as matinas. Vai, deixa eu ver por onde é que isto vai por aqui. Isto não é preciso. Oh, cuncaraças, pá. Este teatro é que luta obrigatoriamente, né? Já foste. Quer dizer que eu vou... Zé, isto é o mesmo caminho... Oh, que caraças. Mas tenho que ter aqui uma merda de uma passagem, meu. Fó, Onyx, se não... Estão a gozar com a minha cara, ok. Por que? O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? É atrás, Martinez, aqui. Zeg, isto é muito complicado, meu. Isto é aqui, meu. Não sei para que é que foste-te embora daqui. Viesse de estar aqui, tudo bem. Mas se tu vieses de estar aqui, isto tem que ter para aqui algum caminho. Que vai dar aquele lado, certo? Que tu não exploraste. Por exemplo, por aqui por baixo, já foste. Não. Ah, fui, fui. Olha ali, pois. Olha aqui, olha aqui, Martinez, para aqui não foste tu. Pois, pois. Oh, a gente logo vi que isto era muita fruta. Ah, sim. Agora tens o ground. Mas cá chafa-te. Vamos ver se estou indo para o caminho certo. Se eu não estou para aqui enganado. Não consigo. Já foste. Eu não consigo para ter a frente. Estilo vai dar alguma. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Isso vai dar alguma coisa. Isto é o caminho que já tinhas feito, só que ao invés de subir pela cena, oh jesus, esta cena do caminho da vitória, o outro vitória, isto é uma beca complicada, não é? Já fizeste merda, Martinez, voltaste ao inicio, oh, 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 oh. Está sempre a aparecer pokémons, mano, ai que um cano é a cagando a raiva que está a dar, calma, isto tem que ser por aqui, irmão, isto tem que ser por aqui. Vou dar um spot na agua que tu não foste, aqui. Ai ai, o gajo não tem. Então, o meu Fire Blast logo, pronto. Pronto. Fiquei sem coisa? Estão para notares com este? Air Quark, não tenho PP Left, não dá-lhe um Slash. Bante, o Groot vai colocar aças, não é? Não, afinal não vai. E o Alizé. Coelho. Olha ali, Alize. Estão a brancar comigo? Estás ali, porra, da escada. Estás a descer a merda da... daquela cascata, meu. Voltas-te com este homem dá, nossa senhora. Pronto, já comence outra vez. Um globat,não não quero. Já para cima outra vez. Estamos listos. Deve estar ali a porta. Já foste. Dioxys, está tudo nas tuas mãos. Phoenix,eu não acredito mano. No final. Bem,é assim a vida. C'est la vie mon ami,c'est la vie. Bem,ficar por aqui ok. Vou passar aquela parte offline. Vou passar aquela parte offline. E quando estiver lá grave. Ok,quando estiver lá no Elite 4. Bem,cá por aqui. Espero que tenham gostado. Fala-me todos e... Tchau. Tchau.